As eleições de 2022 serão no dia 2 de outubro, conforme prevê a Constituição Federal, no primeiro domingo do mês de outubro, e no dia 4 nós estaremos comentando os resultados. Mas antes disso, há uma longa jornada que envolve definição de candidaturas, envolve campanhas, tudo indica que serão muito acirradas, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral Rafael Morgental. Muito bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Armando. Bom dia, Carol, Yasmin, telespectadores. É um prazer estar de volta ao programa. Bom, o que nós tivemos na última semana foi o esgotamento do prazo para que o Senado apreciasse e votasse o que foi a mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados. O fato de o Senado ter recuado, não querer precipitar a votação sobre questões polêmicas, isso foi bom ou foi ruim para os eleitores? Bem, como quase tudo na vida, Armando, há prós e contras. Nós vemos aqui o Senado funcionando efetivamente como uma casa conservadora, que é o propósito desse sistema bicameral. Por um lado, é bastante frustrante que não tenha passado o novo Código Eleitoral. Esse trabalho foi resultado de um esforço coletivo sem precedentes no país. Boa parte da comunidade científica ligada às eleições deu as suas contribuições, mas o fato é que eram quase 900 artigos e sobrou para o Senado muito pouco tempo para avaliar as mudanças. Eram mudanças impactantes. Então, nós vamos continuar com uma legislação antiga, com o Código de 65, uma lei de partidos de 95 e a lei das eleições de 97. Portanto, é um arcabouço normativo do século passado, que não está adequado aos desafios atuais da política. No entanto, é uma lei conhecida, os atores políticos já sabem mais ou menos como se comportar, então foi uma opção conservadora, não chega a ser uma catástrofe. Agora, a gente vai herdar aqueles problemas do passado. Vou citar um aqui, por exemplo, as candidaturas subjúdice. Como nós temos o registro de candidaturas muito próximo da campanha, as pessoas acabam concorrendo sem saber se poderiam ter concorrido ou não. E, eventualmente, as eleições são anuladas. A gente acompanhou isso no caso do presidente Lula, uma eleição confusa. Então, esse problema permanece. Assim como um déficit normativo muito grande em relação à propaganda. Nós ainda estamos regulando tamanho de bandeira, tamanho de adesivo, decibéis dos carros de som, quando a gente sabe que a propaganda saiu do chão e foi para a nuvem. Então, talvez esse seja o maior problema que nós vamos enfrentar. É uma propaganda mal regulada. E no vácuo normativo, bom, aí a gente pode imaginar as coisas mais escabrosas. Estamos acompanhando, é um dilema global, como limitar a comunicação de modo a evitar mentiras e ofensas. E isso vai estar presente mais do que nunca no nosso processo eleitoral. Sobre os desafios. E agora também começa esse período de especulações, há menos de um ano. A gente teve, inclusive, na última semana, em relação ao governador Eduardo Leite, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, saiu uma informação do STJ, que teria um contrato anulado lá em Pelotas, ainda na época de uma gestão dele. Ele mesmo disse que era fake news, mas agora todo mundo começa a procurar, se a gente pode usar a expressão, aquele famoso pelo em ovo entre os candidatos. Isso, a partir de agora, passa a ser comum. E que cuidados todo mundo deve ter em relação a isso, principalmente no período que tanto se fala em fake news também? Sim, excelente pergunta. Eu creio que esse seja o nosso principal problema de déficit normativo para os desafios atuais. A pré-campanha. Não existe um marco seguro a respeito de quando se pode começar a apresentar projetos e insinuar uma candidatura para a população. E, aliás, sejamos bem francos, não tem ninguém insinuando nada. Os players já se colocaram, as suas peças publicitárias, quem acompanha as redes, a gente por dever de ofício acompanha. Vê aí propaganda muito próxima de uma propaganda eleitoral. Parece que esse processo foi desencadeado pelo próprio presidente, que já se colocou como um ator aí da campanha, inclusive tentando interferir na forma como as eleições são realizadas, o que é competência exclusiva da justiça eleitoral. Aliás, um pequeno parênteses, talvez a grande reforma, o grande ponto das mudanças normativas foi não ter passado o voto impresso. Mas nós ficamos nesse limbo. Essas questões que surgem a respeito da gestão, no caso aí você citou o governador Eduardo Leite, elas são comuns e vão aparecer no país inteiro. Porque os gestores acabam, querendo ou não, errando. Inclusive, isso foi objeto da reforma aqui. Talvez um recuo do legislador, muito assustado com a lei da ficha limpa, no sentido de evitar a inelegibilidade do gestor que tenha contas desaprovadas por erro. Então, garantindo, de certa forma, um pouco mais de ousadia para o administrador público. De fato, houve uma série histórica importante de condenações por improbidade administrativa. Em muitos casos, os condenados se sentiram injustiçados. Puxa vida, eu como prefeito, como governador, estou aqui me expondo, assinando com a minha caneta. E aí, ainda vou responder por isso, por um erro. Então, o Congresso tentou acertar essa situação, mas não vai impedir, obviamente, o uso político da jurisdição. A gente tem que lembrar que na jurisdição eleitoral não se paga custas. Então, cada vez mais frequente o terceiro turno, o sujeito ganha e depois fica sujeito a ações e também ações em relação ao seu passado. Em relação ao fato mencionado especificamente, eu não conheço os autos, mas a lei da ficha limpa está aí. Todo gestor público que tiver uma condenação séria com trânsito julgado ou pelo menos uma decisão de segundo grau, de órgão colegiado, está sujeito a ficar fora da campanha. Ou concorrer a subjúdice naquela situação que a gente já mencionou, que é terrível, porque o eleitor não sabe se pode votar ou não naquele candidato. Então, tem toda essa confusão. Agora, aproveitando o finzinho do espaço aqui, algumas mudanças legislativas que foram boas, sobretudo no tocante à participação de minorias. Acho que aqui houve avanço. Nós criminalizamos a violência política contra a mulher, estamos dobrando a recompensa de fundo eleitoral e partidário para cada voto recebido em candidatura de negros ou mulheres. Isso ajuda a absorver um pouco, já é tarde, mas nunca é tarde para melhorias, esse déficit de representação e falta de diversidade na nossa política. Então, eu diria que esse foi o ponto alto. Não é tanto uma mudança eleitoral, e sim uma mudança política. Doutor Rafael Morgenthal, as pesquisas continuarão sendo permitidas até o dia da realização, o dia da ida à urna e à mini-reforma? Sim, sim. Pretendia brecar até três dias antes da realização. O senhor acha que isso prejudica essas, sobretudo, as pesquisas de institutos que não têm credibilidade ou que são desconhecidos? Porque, indiscutivelmente, as pesquisas influenciam na decisão do eleitor. Sim. Olha, Burge, eu acho que aqui a gente poderia usar mais ou menos o raciocínio que se usa para as redes sociais. É muito difícil regular, de modo a não suprimir a garantia de liberdade à informação, o direito de opinião. Então, na dúvida, o Congresso andou bem. Todos nós conhecemos a influência que uma pesquisa eleitoral exerce sobre o eleitorado, especialmente na fase final da campanha, quando efetivamente o eleitor vai tomar a sua decisão. Porém, cortar essa manifestação simplesmente seria drástico demais, até porque o eleitorado está acostumado com essas sondagens. O que talvez seja uma solução boa é os players da eleição, os partidos, os candidatos, exercerem uma fiscalização recíproca. Nós temos instrumentos normativos, as resoluções do TSE que tratam de pesquisa são bem minuciosas, no sentido de estabelecer rigores técnicos. E eu vejo os partidos, os candidatos, muito tímidos. Talvez estejam perdendo até uma oportunidade, eu não estou aqui fomentando a judicialização, mas tem coisas que estão totalmente fora de contexto, e a gente vê que não condizem com o sentimento popular. Então, talvez seja o papel dos partidos, com os instrumentos normativos atuais, exercer uma fiscalização, até porque pesquisa fraudulenta é crime, e a multa por pesquisa fraudulenta é a mais drástica de todo o direito eleitoral. A gente está falando de multas até 100 mil reais. Então, há outras formas de impedir esse efeito de persuasão indevida do eleitorado, que não seja simplesmente suprimir o direito das pessoas de saber quais são as tendências, porque, querendo ou não, o eleitor segue tendências. E não está mal que seja assim. O eleitor não está isolado no mundo. O voto é, de certa forma, uma percepção coletiva. Então, me parece que essa medida do Congresso, do Senado, no caso de ter barrado o avanço dessa legislação, foi correta. Advogado Rafael Morgenthal, especialista em direito eleitoral, agradecemos muito por sua entrevista. Vamos continuar conversando ao longo do período da campanha eleitoral. e desejamos um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado e uma boa semana a todos.